Olá, pessoal! Hoje a sugestão de receita é um pão de queijo que você pode fazer na Air Fryer. Você vai precisar de dois ovos, polvilho, são duas colheres de sopa, uma pitada de sal e fermenta, que eu já tenho a medida certa, que é meia colher de sopa. Com todos os ingredientes aqui, é só misturar. O importante aqui é misturar muito bem, pra não ficar nenhum ingrediente aqui empelotadinho, como o polvilho. Com a ajuda aqui da colher, então, vou colocar pra encher cada uma dessas forminhas. Tô fazendo uma versão pequenininha de pão de queijo, mas se você tiver uma forma maior, pode fazer numa forma maior também. E, pra finalizar, então, temos o queijo. Coloca um pouquinho de queijo aqui. Pronto! Agora é só levar na Air Fryer por aproximadamente oito minutinhos. Bem rápido. Vamos tirar aqui da Air Fryer. Tchau!